Olá, a WebDrops de hoje é sobre diagnóstico e terapia física das DTMs dolorosas. E eu vou explicar como fechamos esse diagnóstico e o que propomos de início para o paciente. Vocês sabem, abordar essa disfunção é demorado e, de uma forma geral, obriga-nos a uma minuciosa coleta da história clínica do paciente. Porém, mais de 80% das dores em DTMs são de origem muscular. Ou seja, em grande parte, o que dói são os músculos maceta e temporal. Para fecharmos o diagnóstico de DTMs muscular, você precisa apalpá-los, usando uma pressão de 2 kg e buscando com cuidado encontrar os pontos de dor. Faça movimentos rotatórios, estendendo essa tarefa a todo o músculo, no sentido da nuca para o nariz. Esses pontos dolorosos são chamados pontos gatilhos. E se eles doerem de forma parecida com a dor do paciente, a dor que o paciente reclama, você terá feito o diagnóstico positivo de DTMs muscular. Isso. E... Para propor um tratamento físico imediato, você deverá ensinar ao paciente a massagear os pontos gatilhos com o mesmo movimento circular e força que você usou na palpação. Faça isso durante 15 segundos em cada ponto. Além disso, na região dolorida, você deverá fazer compressas com água morna durante 20 minutos. Tanto a massagem quanto a compressa deverão ser feitas de 3 a 5 vezes ao dia. No caso de dor ser muito grande, faça sempre a compressa antes da massagem. Para o diagnóstico de DTMs articular, você deverá também fazer uma palpação no polo lateral da cápsula articular. A pressão aqui pode ser menor, perto de 1 kg, pois essa região é mais sensível. E de novo, caso o paciente sinta uma dor familiar, terá feito o diagnóstico de DTMs articular. A gente sabe que abordar essa disfunção é algo delicado, mas a literatura científica mostra que 90% dos tratamentos não requerem nada sofisticado. Nossa experiência mostra que quase sempre a terapia física tem um poder analgésico igual ou maior que os fármacos. Então vamos ao resumo. Faça de 3 a 5 vezes por dia massagens e compressa nos pontos dolorosos. As massagens deverão ser de 15 segundos em cada ponto. Use mais força nos músculos. Na dor em frente ao ouvido, você usará gelo e no músculo usará calor. Então é isso aí, gente. Continue ligado no Telesaúde do Espírito Santo. E assim que a gente tem um comentário queplain. E assim, eu tun Provo que marxeram e no επι такого diferente. Então eu tenho uma ideia que não conhece eles. Então eu tenho um comentário que éporne ele o ozl pai.